Estou bem aqui, meus putos do maço! Olha onde é que a gente está. Estamos no nosso erro. Estamos a ir aqui devagarinho a HR Garage. Como vocês viram no último vídeo do unboxing das cenas, temos aqui alguma margem para poder andar com o carro tranquilamente porque a distribuição já foi feita, mas está no último vídeo e vocês vão lá ver que eu explico tudo no último vídeo. Estou a ir agora ao rosa, devagarinho. Vou aqui a 40, 50, 40, 50. Levo aqui o telefone conectado à centralina. Pus aqui já o módulo OBD. Tenho aqui tudo controlado para ir aqui a ver as temperaturas. Vou pôr aqui de lado para estar a olhar para isto. Tenho aqui para ver as temperaturas, para ver se alguma coisa começar para aqui a aquecer e eu desligo logo o carro e paro logo o carro. Mas em princípio está tudo tranquilo. E estou a ir basicamente ao rosa da HR Garage fazer o diagnóstico de quem o carro precisa para mandar vir e mudar pelo menos óleos e filtros que é o que está aqui, digamos, mais velhos. Porque, se vocês viram o último vídeo, distribuição, embreagem, radiador de água, etc., foi mudado... Epá, não há pouco tempo, mas também não há muito o que está aqui, pelo menos para fazer estes 10km até ao rosa, dura na boa e só para o diagnosticar para eu poder mandar vir as coisas certinhas sem ter problemas. O carro, como vocês estão a ver, de vez em quando se luça. Não é sempre, mas note que ele de vez em quando se luça. Não sei se será velas, será alguma bobinha mas alguma coisa aqui está cansado. Curiosamente, quando eu fui buscar o carro se vocês se lembram, tinha a luz de motor acesa e eu fui ver aqui o erro dava erro de falta de catalisador e bate certo. O carro não tem catalisador porque afanaram. Eu tenho aqui já um de alto fluxo para deixar lá no rosa para a gente depois montar aqui quando houver a oportunidade e o erro que dava era de catalisador. Eu não sabia que era de catalisador eu mandei ao Kiss e ao Kiss disse putz, set de catalisador, está tranquilo o carro não tem mais erro nenhum não tem falha nenhuma, pelo menos registada podes andar com o carro devagarinho, com cuidadinho. Eu apaguei o erro mesmo com o telefone e curiosamente, não voltou a acender está com o erro limpinho não voltou a acender. Portanto, menos mal estamos aí direitos à HR garage sem erros, devagarinho e com o motor só a rolar. Ainda não passei dos 60 kmh. Aqui, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Vai malta, bora lá, vamos mostrar o carro ao Hugo ainda não viu o carro e vamos diagnosticá-lo ver o que é que ele tem e se calhar mudar aqui os óleos. Bora, bora! E bem, já estamos aqui na HR garagem olha lá, a osso rosa agora uma coisinha em condições uma pecinha de jeito. Parece bom. É, está, anota aí parece mesmo bom o que é que isto mais parece é bom olha, já conviviste que tinhas mexido numa coisa destas? Não, vai ser a primeira. Caraças, é só novidades é Pungiteza, é GSIza é Evos é Evos o que é que queres fazer primeiro? levantar para ver por baixo? fazer alguma coisa por cima já ouvi isto por baixo? Eu nunca a última coisa que eu lhe vi assim meio por baixo meio desguilha era um ninho de pássaros que tinha na roda de trás já vem mal vamos ver se cá em baixo não há um de ratos também aqui por baixo já temos gato, não é amigo Rosa? aqui os nossos amigos artistas de rouba catalisadores cortaram esta sonda pelo menos deixavam a sonda pelo menos deixavam a sonda além de empanarem esta merda toda levaram a sonda aqui temos muitos vestígios de bicharada como vocês podem ver aqui atrás temos o tal ninho que eu estava a dizer que tirei parte mas não consegui destruí-lo todo agora tira-se o resto e o Rosa até se passa comigo hoje depois eu limpo vamos ver depois eu passo com o vassoura mas olha lá rodas esta e rouba esta já viste? que espetacular e atrás e tudo mas de resto não tem assim muito mau aspecto pois não até tem bom aspecto de mais não é? até tem bom aspecto de mais tem que ter parado quantos anos? três e pouco mais ou menos está bomzinho tirando esta parte aí do catalisador o resto não se vê assim e pugem muito não isto é aquela da superficial está parado não é? dá uma limpezazinha de estrada e isso fica fica chucha então pronto olha olha isso arredar aí como gente grande nem folgas tem nem nada está bom então olha vou ter que comprar uma sonda e um catalisador não um catalisador eu tenho aqueles ali de alto fluxo portanto temos que adaptar a gente mete aí temos que adaptar mete-se aí um desses de alto fluxo e depois logo se faz mais tarde um furto para uma sonda uma merda assim aqui para baixo já temos mais ou menos o filme está feito aqui por cima o homem já tirou aqui o filtro de ar e temos aqui já uma cena olha se não tivesse o filtro de ar olha o que estava cravado aqui no no filtro tínhamos problema já acertei no filtro é esse mesmo? a partir daí olha para isso ainda agora se ligou já está lá um capo de anezinho de caixa acaba-se já as trocas de filtros fica já o filtro eterno é só lavar e aí é só o filtro de anezinho Já trocámos aqui o filtro de óleo, óleo, agora o homem recolheu aqui as velvas que lá estavam, estavas-me a dizer que elas estavam boeda mal apertadas. Estavam larguinhas lá, mas elas são recentes, isto são velas que não têm muito tempo. Pois, segundo as faturas são de 2016, não estou a erro. Mas pronto, tem novas, mete-se novas, não é? Tem só esta aqui, tem um vestígiozinho de ferrugem, nada demais. Vamos ver, se não for velas, passamos para a parte das bobinos, bobinos MAF, MAF, a ir vendo o que é que é o Solsar. Ah, o Solsar, o Solsar não é nada demais, pelo menos o que eu andei com o carro até aqui, é um falhar muito suave, não é um embrulhar mesmo, ficar mesmo manco. Pode ser velas, se não for velas vai ser bobinos, bobinos temos uma coisa boa, não é uma para cada, é uma para cada dois, já se gasta menos dinheiro, estão aqui, tem umas pares, portanto, pá, é trocar as velas e ver como é que fica. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem malta, o homem já fez aqui um remendozinho no escape. Atenção que isto não é uma casa de escape. O homem desenrascou-me. Desenrascou-me só para termos o carro a rodar. E agora vamos ouvi-lo a trabalhar de escape original. Foi coisa que não tínhamos ouvido ainda. Pois, já canta diferente. Já canta diferente. Mas mesmo assim tem bafo o cara. Mas já canta diferente. Mas mesmo assim tem bafalhão. Já sai cá atrás. Já sai cá atrás. Já temos revisão, já temos vela, já temos o catalisador da Max Feeding Rods. Está quase pronto. Está quase pronto. Agora vamos almoçar. Já voltamos. Agora vamos almoçar. E já voltamos do almoço. Está aqui o homem a ver como é que está a distribuição, não é? Porque ainda não chegou as correias. Aqui o amigo Daniel vai mudar o filtro do habitáculo. Fechaste o gajo? É aí dois parafusos, não é? Dois parafusos, então... Pelo menos era o que dizia no YouTube. No manual. Era o que dizia no YouTube, que eram dois parafusos. Ui! Ai, Zé! Olha só! Teve aqui um rato. Teve? Agora aqui, cocó de rato. Fosca, se vê lá se não está aí ainda. Opa, vou já embora. Olha lá como é que essa merda estava. Ainda tem ali mais, olha ali. Na lateral da caixa. Deixa eu ver. Que filhas da puta, pá! Mas olha, não tem cá nada ruído, já não é mau. Aqui à frente, o amigo Rosa, já está a ver a correia. Prontos, o feedback que deram é vial. Sim, ela foi. Foi substituída, vê-se bem, é original. E não tem gretas, portanto. Pelo menos fazer inspecção e dar uma voltinha. Dá, convém-me dar. Dá, sim. Fazer a distribuição e mais algumas coisas que sejam necessárias, mas agora... Só para rodar devagarinho, tranquilo. Só a primeira fase. Já dá para fazer as inspecções, já tens catalisador. Tens os óleos filtros velhos. Tens os filtros, rapaz. Agora é ver as luzes e tal e coisa. E pelo menos só para andar legal, não é? Só para andar legal, já está. Nani, já meteste o filtro novo para as retas andas estarem confortáveis ou não? Está trocado. Está trocado. Já podem dormir aqui. Descansadinhas. Tem uma cama nova. Tem uma cama nova. E bem, maletinha do aço, está feito. Um toquezinho nos faróis. O homem dá um toque na linha para desenrascar. É um toque nos faróis para dizer, estás a ver? Está, vai em inspecção mesmo. Tem que ir como deve ser. Assim é que é. Já passa. Já passa. Tem que passar a revisão feita. Catalizador novo. Faróis polidos. Pá, nota-se bem, bem, bem a diferença. E aqui no motor então nem sol. Vocês viram como é que a gente chegou aqui. Estão bem melhor. Olha para isto. Espetacular. Revisãozinha feita. Óleos, filtros, velos, catalizador. Fica a faltar a correia de acessórios. Correia de distribuição que eu já mandei vir. Não chegou ainda, mas para darmos uma voltinha. E o resto dos fluidos. Trocar os diferenciais, travões, trocamos tudo. Trocamos tudo. Agora vou mandando vir. Mas pronto, para dar uma voltinha. Sem loucuras. Sem fazer nenhuma vasta gama à noite. Essas coisas. Não vais? Não. Também tem radar agora. Já. Estava às resílias. Estava lá. Só uma vá. Só uma. Na loucura. Na loucura. Bem, está feito. Olha, mais um servicinho que vocês se pisarem na HR garagem polidos faróis não. Claro, se o carro for para a inspeção tem-se polido. Tem que mudar um toquezinho. Não se pode queixar. Começámos mal. Um GT. Passámos ali para um GSZ. Um G40 antes. Um G40 antes. Mas pronto, mas o G40 é toda praia. Essa merda não conta. Não conta. Essa é que conta. E agora já andamos aqui no Evolution. No Mitsubishi. No Mitsubishi. Bem, na descrição vai estar aqui o link das peças que a gente trocou no Mitsubishi. E vai estar o link da HR garagem. Não deixo o link do Daniel porque o gajo é boda-chato. E nem ajudou. Nem ajudou a políferóis. Não ajudou a fazer nada. Está ali. Está ali. De volta do Megânio. E pronto. Não ajudou nada. Fiquem bem. Um grande abraço. E um grande gajo. Olha lá. Olha isto. Olha a merda. Tem que ser também. Depois de um trabalhinho destes. Se chumbar ainda. Deixa logo cá. Venho a pé. Tchau.